E aí galera, beleza aí com todos vocês? Esse vídeo aqui é especial para a Dona Maria de Fátima Então, Dona Maria de Fátima me perguntou como é que faz para cultivar hortelã E para cultivar hortelã, é uma planta, a primeira coisa que deve saber, é uma planta que gosta de bastante água Então o solo tem que estar sempre úmido, tá? Então aqui ó, tem esse hortelã aqui Esse hortelã aqui, ele é plantado em uma garrafa pad Uma técnica que eu aprendi com uma galera da Índia, uns vídeos indiano Então, esse aqui ó, plantei ele aqui em uma garrafa pad Tá vendo aqui ó, ele é plantado aqui em uma garrafa pad Depois eu ensino para vocês como é que faz isso aqui Eu achei meio esquisito essa técnica, mas deu resultado Então, a gente pode estar utilizando os galhos do hortelã Para estar fazendo aí o plantio Ou você pode utilizar a parte do hortelã que já tem raízes Porque você pode pegar aqui ó, um galhinho desse aqui E plantar, certo? Um galhinho desse aqui Foca Não quer focar gente Mas olha, um galhinho assim, tá? Você pode colocar ele na água Eu já ensinei isso aqui Quando ele enraizar, você faz o transplante Para o local definitivo Você pode estar utilizando uma jardineira pequena Dessa aqui Pode estar utilizando um balde Até mesmo, gente Uma garrafa pet cortada ao meio E estar plantando aí o seu hortelã Agora se você utiliza muito Você vai ter que plantar algumas garrafas Eu como utilizo pouco, então Isso aqui é o suficiente para mim É... sim Você pode estar utilizando Esse raminho aqui Que eu queria que focasse Ah, focou agora Um raminho desse jeito aqui ó Talinho assim Coloca ele na água Pode ser dentro de um copo Quando ele enraizar Que vai levar alguns dias Ele vai enraizar bastante Aí você tira Chega aqui no local Onde você quer plantar É... toma cuidado Para não estragar as raízes Que vai... É... tiver nele Planta Pronto, rega Ok Ou você pode plantar Se você conhecer alguém que tenha Já aqui assim ó O galho assim ó O raminho Dele já com bastante raízes Tipo esse aqui ó Então a mesma coisa Você corta Eu vou pegar outro Gente, eu não quero arrancar Esse aqui não Eu quero que esse cresça aqui ó Ele vai crescendo aqui Eu vou limpar esse mato aqui Eu quero que ele cresça Deixa eu pegar um outro aqui Pronto, pode ser Um desse aqui ó Onde ele vem aqui já Isso eu não quero que ele vá ali pra cima Então a gente vai mostrar aqui pra vocês Então ele já possui bastante raízes Então eu pego ele Onde eu quero plantar Venho aqui Tá Faço um Lugazinho Acomodo As raízes Bem Porque gravar gente Com uma mão só é ruim Viu Acomodo aqui ó Todas as raízes aqui Deixa essa pontinha aqui Pra cima Porque essa pontinha aqui Vai ficar desse jeito aqui Aí você faz isso com alguns galhos Com o passar do tempo É Ele vai começar a sair Esses brotos assim ó Desse jeito que está Isso aqui ó Certo? Então ele vai sair bastante Desses brotos aqui E Vai formar uma torceira Tipo essa daqui ó Essa daqui gente Saiu tudo Daqui ó Tá vendo? Ó O galho original dela é aqui ó Então ele veio Caiu aqui embaixo E tá formando isso aqui ó Tá vendo? Um monte E Se você tiver um local Na sua casa Que seja bem úmido Pronto Ele vai amar Você pode plantar também Um balde Tipo esse aqui ó Esse aqui eu vou plantar Outra coisa né Mas você pode plantar Em um balde E vai ter Um excelente resultado Porque o balde é maior né Vai ser um espaço Mais bonito E ele vai Crescer Muito mais E Gente ó Se você tiver em sua casa Essa dica é Bem legal tá Ó Se você tiver na sua casa Uma bacia Uma bacia Que você não esteja utilizando Você pode colocar É Água dentro dessa bacia Se atentem ao mosquito tá gente Pelo amor de Deus Sempre esteja olhando Sempre esteja olhando Mas você pode colocar Isso aqui ó Dentro dessa bacia Com água E deixar lá Tá Depois que ele pegar Que estiver todo bonito Você coloca a água Sempre mantém ele dentro da água Esse vaso aqui dentro da água As raízes dele Vão chegar embaixo Onde ele tem a água E o hortelã Gente vai ficar A coisa mais linda do mundo É porque eu não tenho Nenhum aqui Pra mostrar pra vocês Mas fica Lindo Incrível mesmo Uma coisa linda É como se fosse isso aqui ó Pego Coloco água Coloco isso aqui dentro Claro que aqui embaixo Tem que ter uns buracos Pra que a água entre E também o excesso de água Quando você tirar O excesso de água Ele seja Escoado Então é isso gente Daqui um tempo Eu vou mostrar pra vocês Como é que isso aqui ficou Eu vou plantar mais alguns galhinhos aqui E vou deixar aqui Tá Eu vou mostrar pra vocês Daqui um mês Dois meses por aí Que é o tempo que ele vai levar Pra ele se desenvolver bem E ficar isso aqui bem bonito Aí eu vou mostrar pra vocês E outra Você pode plantar muita coisa Nesses baldes velhos Que provavelmente você vai ter aí na sua casa É Eu vou encerrar o vídeo Mostrando pra vocês Umas sementes de machista Que nasceram em um balde velho No meio do mato E que produziu Então gente Olha Está aqui ó O balde está aqui no meio do nada E Nasceram aqui Esses pés de machista Né Produziu Está vendo Esse pezinho aqui ó Já tem um machista aqui Hoje que eu coloquei um pouco de água Aqui Veja que as folhas dele Estão com sinal de ressecamento E olha gente Eu boto bastante machista Aqui em cima tem Três Quatro E outro aqui ó Eles estão pequenininhos Essa variedade Ela por si Por si só Já é uma variedade Pequena Mas Se fosse um machista grande Estaria grande do mesmo jeito Então aqui ó O balde aqui Não plantei Mas os bichos carregaram Algumas sementes Nas formigas E ele produziu Então você pode Produzir aí na sua casa Também Utilizando o balde Está bom gente Então é isso Fiquem todos com Deus E é isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.